A ação do Ministério Público pede a liberação de mais energia pela Enel no prazo de até 60 dias. Segundo a promotora de justiça, várias empresas estão no prejuízo porque precisam aumentar a capacidade elétrica para continuar atuando e não são atendidas pela Enel. Muitas empresas de fora que aqui se estabelecem estão tendo elas mesmas que fazerem seus investimentos sem esperar esse atendimento no prazo devido que a Enel deveria estar fazendo para as indústrias e também para empresas que porventura têm a intenção de se estabelecerem aqui em Goiás. No documento, um diagnóstico feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica aponta que o problema na disponibilização de carga elétrica em Goiás é generalizado. E destaca ainda que a Enel deixa a desejar no que se refere à interrupção do fornecimento de energia e nos índices que mostram por quanto tempo o consumidor ficou sem energia e quantas vezes ela foi interrompida. A Enel não tem atendido os preceitos estabelecidos pela Enel com relação a esses indicadores de qualidade de serviço. Um estudo feito pela Aneel comparou o fornecimento de energia elétrica em Goiás e no Maranhão. Usou como exemplo regiões com cidades do mesmo porte nos dois estados e constatou que em 2018, cidades como Jatai e Rio Verde em Goiás passaram quase 170 horas sem energia ao longo do ano. Enquanto na região de São Marcos, no Maranhão, o tempo sem energia elétrica foi de apenas duas horas o ano inteiro. A superintendente de fiscalização econômica da Anel, ela admite que a Enel não corre nenhum risco de sustentabilidade econômica. Então, portanto, o pedido que a gente faz, que o Ministério Público faz nessa ação civil pública é viável ser atendido pela Enel. O consumidor ainda não percebeu melhoria no serviço desde que a estatal foi vendida e gostaria ainda de ver o preço da conta de luz baixar. O preço continua aumentando, então nada de melhoras. A gente consegue sempre dar uma economia, mas podia diminuir um pouquinho, acho que o valor ainda não está tão adequado assim para a gente. Dois anos é tempo mais que o suficiente, isso podia ter feito muita coisa nesse tempo.